Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta de Natal. Então, acho que todos vocês estão sabendo que eu estou fazendo algumas Evolução Correta durante todos os dias dessa semana para comemorar o Natal. Então a gente teve um ontem, espero que vocês tenham assistido ele já. E hoje a gente vai ter outro, onde eu vou contar outra história sobre um outro Digimon que vai passar por algumas evoluções graças a uma certa história que acontece na época de Natal. Então, vamos começar? Vamos embora. Perto da casa do Papai Noel, dentro do mundo digital, existe uma árvore de Natal gigante. É uma Cherrymon árvore de Natal, um Digimon de nível mega extremamente poderoso, muito importante para essa época do ano. O que acontece é que ele é todo cheio de enfeites e tem um enfeite que fica lá no topo dele, que é o que brilha mais, que tem o formato de um Starmon. E a gente tem um Starmon que é esse que está aparecendo aí para vocês já. O que acontece é que dessa vez não tem enfeite nenhum lá em cima e esse Starmon tem o sonho de chegar lá. Ele quer chegar lá de qualquer jeito, mas é muito alto, ele não sabe o que fazer. Então, ele conversa com todos os outros Pikmons que acompanham esse Starmon na maioria das vezes e pergunta o que eu posso fazer para resolver esse dilema. Como eu chego lá em cima, eu nem consigo voar direito a não ser que alguém me jogue lá em cima. E depois de tentar algumas vezes cair de cara no chão ou bater nas costas da Cherrymon, o que fez com que ela ficasse bem irritada, inclusive, ele fica muito zangado, muito zangado mesmo. E da última vez que ele tentou se jogar lá de cima, pular com grande estilingue e algo do tipo, ele acabou passando por uma evolução. Chegando então a um Shooting Starmon que já está aparecendo para vocês aí. E esse Digimon nada mais é do que uma Starmon cadente, né? Representa as estrelas cadentes, também representa os cometas, os meteoros, e por isso, muitas vezes, ela voa pelo espaço em alta velocidade. Então, ela estava indo tão rápido, com tanto poder, que a Cherrymon de Natal literalmente abaixa a cabeça e ele atravessa de uma vez só e vai para lá perto do espaço. Fica meio chateado, decide começar a voltar e falar Não, peraí, eu vou pedir desculpas para a Cherrymon, eu não queria fazer isso, né? Fazer a parte do meu sonho e tudo mais. Porém, ele percebe que, vindo naquela velocidade que ele estava, descendo do céu, ele começa a virar uma bola de fogo, indo na direção da casa do Papai Noel. Ele fala, oh não, eu vou destruir tudo. O que eu faço agora? Nessa hora, o coração dele arde em chamas e ele decide que ele precisava salvar a vida de todos, dele mesmo. Então, o que acontece é que ele passa por uma outra evolução. Chegando então a um Superstarmon no meio do caminho, agora um Digimon de nível perfeito, muito mais forte, ele consegue frear a queda o máximo possível, dá vários mortais, ele vira no ar várias vezes e quando ele cai perto de todos os Digimons, na frente da casa do Papai Noel, perto da Cherrymon e tudo mais, ele faz até uma pose de herói, assim, onde ele pousa de uma maneira super legal, tem um impacto legal, assim, na neve, então forma uma espécie de cratera em volta dele. Ele parecia o maior herói que já havia existido naquele lugar, mesmo que ele tenha apenas salvo todo mundo dele mesmo. Então, foi bem engraçado, mas foi bem legal também. Graças a tudo isso, agora ele se sentia o Digimon mais heróico, mais legal de todos. Ele sabia que agora, com aquela força que ele tinha, ele poderia ser o enfeite que brilharia mais no topo da árvore de Natal, mas nessa hora o coração dele ficou tão puro, ficou tão incrível e brilhante e tudo mais, que ele acabou passando por mais uma evolução. Se transformando em um Marim Angemon, agora ele era um anjo, um anjo puro de luz, que trazia poder sagrado, que brilhava por sobre todos os outros Digimons que estavam ali. E os Picimons que, até alguns minutos atrás, conheciam ele como um Starmon, que não era muito mais forte do que eles, viam em sua frente um Digimon de nível mega, incrivelmente poderoso, e que, se parecendo com um anjinho, que brilha, que tem luz e tudo mais, ia também servir muito bem como um enfeite no topo da árvore de Natal. E é o que ele faz, inclusive. Agora, com asas, ele voa até lá em cima e fica próximo à cabeça do Cherrymon. Super legal, super bonitinho, e, através disso, a gente tem mais um fim de uma evolução correta. Então, de escolhidos, o que vocês acharam desse evolução correta especial de Natal? Vocês gostaram da história do Starmon por toda a aventura que ele passou, que provavelmente levou por volta de 5 a 10 minutos e acabou chegando no nível mega? É, às vezes, esse tipo de coisa acontece no mundo digital, pelo menos eu acho. Super incrível. Quero saber o que vocês acharam desse evolução correta. Então, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser para me ajudar um pouquinho mais. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo vocês para todos os outros vídeos. Então, fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.